José Oswaldo de Siqueira é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras, onde atuou por muitos anos como professor titular do Departamento de Ciência do Solo. Na verdade eu comecei aqui como bolsista de iniciação científica na década de 70 e tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que me influenciaram muito. Então desde essa época eu já havia decidido que eu queria seguir essa carreira científica e investir nela ao longo desses 30 anos e continuo investindo. Atualmente José Oswaldo é diretor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Brasília, onde é responsável por várias atividades e projetos tecnológicos e científicos desenvolvidos no país. Eu fui convidado a assumir uma diretoria no CNPq. Isso foi um desafio muito grande, mas tem sido uma experiência fantástica, porque eu estou podendo ajudar a ciência brasileira e também ajudar a nossa região, nossa instituição e levar também o nome dessa região, dessas instituições e do Estado para o cenário federal, nesse contexto da ciência e tecnologia. porque a nossa região, a nossa instituição em particular, ela sempre teve uma posição de destaque na formação de recursos humanos no Brasil. Ela foi fundamental para o desenvolvimento da água pecuária nacional, mas a nossa experiência, o nosso espaço em ciência ainda era muito limitado até pouco tempo atrás. Mas no caso específico da UFLA, com a expansão dos programas de pós-graduação, o investimento maciço em formação de recursos humanos, dos professores, inclusive no exterior, e a criação de uma estrutura laboratorial e de campo muito boa para pesquisa, tem permitido que nós, professores e pesquisadores, temos condições de estar adquirindo posições de destaque no cenário nacional e internacional. Eu trabalho hoje, eu coordeno hoje todos os programas de pesquisa e parte da formação de recursos humanos em ciência da vida, ecologia e meio ambiente. Então eu coordeno programas desde a Antártica, a Amazônia, a Bactéria, a Genômica, a Biotecnologia, toda a Ciência da Saúde é na minha diretoria. Então isso tem sido uma experiência única, uma experiência fantástica. A Ordem Nacional do Mérito Científico foi criada em 93 e desde então admite personalidades brasileiras e estrangeiras como forma de reconhecimento das suas contribuições científicas e técnicas para o desenvolvimento da ciência no Brasil. A indicação de Siqueira foi feita pela Academia Brasileira de Ciências, da qual é membro titular desde 2000. O professor José Oswaldo será o primeiro pesquisador do interior de Minas Gerais a receber essa honraria. Para ele, este é um importante reconhecimento, principalmente para a UFLA. Esse reconhecimento é o combustível que mantém a gente nesse cenário, nesse processo. O nosso grande desafio hoje no Brasil é fazer com que a ciência torne um valor social, torne um valor que passa a fazer parte do cotidiano das pessoas. E o conhecimento e sua aplicação é fundamental para o desenvolvimento de um povo, de uma nação. Eu costumo dizer que hoje, para ser um cientista, você não precisa mais ser um gênio. Você precisa fazer sua escolha correta, no tempo correto, e ter dedicação, honestidade, e trabalhar sempre, continuamente, não desistir que você chega lá. O pesquisador, que é mestre em Agricultura e PhD em Ciência do Solo, com especialidade em Microbiologia e Bioquímica, pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, disse que a ciência no país tende a crescer ainda mais nos próximos anos. Chegou a vez do Brasil em Ciência e Tecnologia. Nós hoje ocupamos a 13ª posição na geração de conhecimento novo. Mas temos um grande desafio pela frente, que é transformar esse conhecimento em tecnologias e situações aplicáveis que venham beneficiar a sociedade. Esse é o nosso grande desafio hoje no Brasil, mas nós estamos bem encaminhados nesse processo. Então, vamos lá, vamos lá.